Eu sou a Tata Vela, seja muito bem-vinda ao meu canal, você que tá chegando agora. Se você gostar, deixa seu joinha. Você que já é de casa, um beijo especial pra você. Você que sempre comenta, continua comentando, comenta aqui, que eu sempre respondo todo mundo, tá gente? Respondo assim, tento fazer o melhor que eu posso pra todo mundo ficar feliz, tá bom? Então vamos lá? Gente, vou até ficar aqui à vontade, porque hoje, o assunto de hoje eu decidi fazer. Por quê? Porque eu acho que é um assunto que todo mundo vai concordar comigo. Mas eu quero falar de dois lados, tá gente? Acho que sempre é bom a gente mostrar sempre dois lados. Me perguntaram assim, por que a garota de programa gosta de bandido? Mas bandido, não só, eu entendi muito bem a pergunta, mas não só o bandido que rouba, tá? Mas aquele estilo bandido, sabe aquele bandido de coração? Sabe aquele malandrinho, cheio de marra e tal? Então assim, por que, né? A garota de programa gosta, ou até mesmo as meninas gostam de bandido, né? Por que isso? Mas eu vou falar de dois lados, tá? Eu vou colocar o príncipe, que é aquele cara mais romântico, até os bandidos, que é mais assim, cheio de marra e coisa e tal. Beleza? Vamos começar pelos... Pelos... Olha, até... Respirando. Vamos começar pelos príncipes. Vou falar pra vocês que eu gosto dos dois tipos, tá? Gente, aqui no Brasil, eu nunca achei homem romântico. Pois é. Se eu tive algum relacionamento romântico, que eu acredito que eu tive, ainda eu sim percebia um pouco de limitação dessa parte romântica, sabe? Eu percebia que alguns homens têm uma certa limitação. Alguns até chegam a falar assim, ah, isso daí é coisa de viado. É, tipo, é o jeito que eles falam, tá, gente? É, acho que é a maneira que eles se expressam. E, ah, isso daí é fácil, não. E se você fosse uma pessoa observadora, você tava lá no seu Instagram e você vê um monte de menina estrangeira recebendo vários buquês de rosas, aquelas serenatas, aquele pedido de casamento no joelhinho no chão. E aqui no Brasil a gente não vê tanto. Então já daí a gente começa a identificar certas coisas. Já viu? Ai, amiga, eu vejo vários lá no Instagram. O cara leva um buquê pra ela que ela mesma não consegue nem segurar. E se você for ver, quase todas são estrangeiras. Ou estão fora do país com um relacionamento estrangeiro. Então eu vou falar da minha experiência, tá? Quando eu estava na Europa, gente, eu me relacionei com um cara da Estônia. Estônia? Nunca ouvi falar. Eu também nunca tinha ouvido falar da Estônia. É um país bem pequenininho, perto da Rússia. A característica dele é aquele cara bem branco, bem loirinho, olhos claros, bem claros. Chega, parece e fala que era a cor do mar. E eu era extremamente apaixonada por ele, gente. Quando eu conheci ele, ele parecia um jeca tatua. Não vou me disser pra vocês. Quando eu vi que ele tinha um potencial de uma beleza muito rara, perfeita ali, branco, olhos claros, cabelo loiro, cabelo liso, cabelo... Eu fui mudando o jeito dele de se vestir, porque ele se vestia, assim, extremamente estranho. Eu trouxe ele, ensinei ele a se vestir, um homem mais sexy. Fiz ele cortar o cabelo que lá era o undercourt, o nome desse corte, que era aquele corte meio... Hoje eu posso dizer que a maioria dos artistas de Hollywood, coisa e tal, tem. Que é aquele cabelo mais crescidinho aqui, raspadinho aqui do lado. Um tem um risquinho. Ele veio fazendo, até tá fazendo bastante sucesso aqui, né? Aquele cabelinho maior, assim. Então, você imagina, o cara tinha uma... Ele se transformou, transformei ele. Ficou lindo, maravilhoso. Tinha quem não olhasse pra ele, pro estilo que eu fiz ele comprar roupas, pra ele ficar maravilhoso. E ele aceitou, tá, gente? Ele não reclama não, aceitou. E eu tive esse relacionamento com ele. No início, imagina, gente, o sotaque dele no inglês. Ele não falava nada em português. O sotaque dele era muito rústico, meio pra dentro. Ele falava mais de três, quatro idiomas ali, porque é muito natural o estrangeiro falar vários idiomas. E era difícil eu entender ele. No início eu usava muito o tradutor, até no meio ali... Sempre tive que usar o tradutor, porque ele era muito difícil o sotaque dele, tá? E ele era muito frio, tá? E aí eu fui moldando ele ali, fui pegando as características estrangeiras que ele tinha, e fui adaptando ali. Quando não, ele me dava rosas todo dia. Gente, não era todo dia. Como que era? Ele ia sempre em casa. As minhas rosas estavam lindas. Quando elas já estavam prestes a mochar, ele já vinha com outro buquê de rosas. Sempre tinha rosas em casa, gente. Era a coisa mais linda. Lindas rosas, assim. Todas lindas. Ele escrevia bilhetinho à mão. Ele sempre fazia surpresas. Ele falava assim, eu vou levar você pra um lugar hoje. Vou falar o que eu já vivi, gente. Com um homem príncipe. Estrangeiro. Príncipe. Ele falava assim, eu vou te levar pra um lugar, mas é surpresa. Aí a gente era à noite. Eu nunca vou me esquecer disso. Eu sempre comentei, ele era muito, muito... Diferente do homem brasileiro, gente, ele se apegava muito aos pequenos detalhes. Ele tinha uma memória top, assim. E eu falava pra ele, pra quem já não assistiu esse filme, assista. Pra quem gosta de romantismo. Se chama Dear John. Meu querido John. Que é um cara que é extremamente romântico com a menina. Ele era do exército e coisa e tal. Depois você procura lá, Dear John. Que é querido John. E eu sempre comentava pra ele desse filme. E eu falava assim, que eu queria que ele fosse o meu John. Né? My John. Eu sempre falava pra ele, eu quero que você seja meu John. E ele foi assistir o filme, se apegou tudo. Pegou cenas do filme e trouxe pra mim. Tem uma cena no filme, gente, que ele leva a menina pra praia. E eles ficam admirando as estrelas, a lua, tá? Que ele faz um sinalzinho assim, quem já assistiu vai entender. Enfim. Ele pegou tudo isso. Um dia à noite, que a gente tava lá na Irlanda. A Irlanda é uma ilha, pra quem não conhece, cercada de água, tudo quanto é lá. Tem várias praias e coisa e tal. Ele me levou pra uma praia super deserta, assim. Não dava quase pra ver nada. Ele fez uma trilha, não sei nem como que ele fez isso. Aí a gente chegou lá, sentamos. Foi uma coisa super simples, mas extremamente romântica. Sentamos. E ficamos ali olhando. Gente, olhando as estrelas. Mas o céu da Irlanda ali, vendo pelo mar, parece que as estrelas estão mais perto. Não sei se você aí já foi, conhece um pouco. E eu nunca tinha visto tanta estrela cadente num lugar só. Aqui no Brasil, em Malemar, a gente vê uma. E é raridade. A gente acha que é uma superstição e coisa e tal. Lá, gente, nesse momento que eu estava com ele, eu vi tanta estrela cadente. Tanta, tanta, tanta. Uma caindo, outra caindo, outra caindo. Que aquele céu ficou incrível pra mim. Inclusive, a lua de lá, parece que ela está mais perto. Ela é maior, assim. Não é uma coisa de louco. Pois é. E a gente teve esse momento. Temos vários, tá? Teve momentos que ele me levou pra praia também, de dia. Levou um pano. Levou comidinha pra comer, tipo piquenique. Uma garrafa de champanhe e duas taças. E fizemos ali aquele ritual ali romântico. Beira-mar. Aquela coisa, luz de velas. Gente, também fez luz de velas. Então, ele fez várias coisas, sabe? Levava buquê de rosa. Ficava esperando na minha porta. Batia na porta. E quando eu abri, ele tava com buquê de rosas pra mim. Então, isso. Gente, eu não vou mentir pra vocês. Foi a melhor... Um dos meus melhores relacionamentos. Embora a gente tinha nossas diferenças. E a gente brigava muito por conta do idioma. Porque eu não entendia, muitas vezes, o que ele falava. Tirando isso, a gente era perfeito. Ele era perfeito. Ele era o homem da minha vida. O homem mais romântico. Mais lindo. Nossa primeira vez. Ele fez todo um ritual. A gente viajava muito. A gente ia pra hotel. Ele fazia questão de colocar rosas na cama. Ah, gente. Era muita coisa. Inclusive, ele foi o meu namorado que eu fui pra Paris. Tá? No meu aniversário. A gente foi junto. Então, a gente teve um momento romântico demais em Paris. Enfim, gente. Então, assim. Esse é o lado príncipe que eu amo. Mas nunca encontrei, infelizmente, no Brasil. Acho que eu só tive... Deixa eu ver. Eu acho que eu só tive um relacionamento no Brasil. Que ele era romântico, assim. Mas eu percebi as limitações. Tá? Enfim. Então, esse homem príncipe, gente. Eu amava. Nossa. Era uma coisa de louco. Ele não era bom de cama. Tá? Tudo que ele era perfeito, romântico, e coisa e tal. Aquela coisa maravilhosa. Ele só não era bom de cama. Porque os estrangeiros não são bons de cama, na minha opinião. Tá? Mas, até isso, ele me deixou ensinar ele do jeito que eu gostava. Ai, gente. Vou ter que levantar. Brincadeira. Pega. Pega. Desculpa. Eu... Vocês sabem como que é. Tive que parar. Esse telefone é brincadeira. Eu esqueci de tirar do momento que eu tiro. Então, assim. Tudo que eu tive com ele, ele não era bom de cama. Mas, até isso, ele deixou eu fazer com ele. Ensinar o jeito que eu gostava. E, depois, esse menino ficou maravilhosamente bom na cama. Tá? Ele era... Gente, depois de um tempo, assim, ele, pra mim... Nunca... Vou te falar. Já tive N relacionamentos. Mas, o relacionamento mais maravilhoso em todos os sentidos da minha vida foi esse da Europa. Com esse menino da Estônia. Tá? Esse é o lado príncipe. Aí, eu vou... Agora, é o lado que... Vou falar pra vocês. Se eu encontrasse um brasileiro que fosse assim, na medida certa, igual ele foi comigo, eu acho que, nossa senhora, eu me apaixonaria facilmente. Sem dúvidas. Mas, beleza. Agora, eu vou falar o outro lado. Ai, gente. Tô com uma coceira no nariz hoje. Meu Deus do céu. Brincadeira. Eu tô ansiosa de falar com vocês. Vocês me deixam nervosa. Não vou mentir pra vocês. Vocês me deixam assim, agoniada. Pera aí. Agora, vamos lá pra aquele lado que eu falei pra vocês que é máxima. Por que que... Né? A gente gosta de um bandido, né? Aquele menino mau. Vou te falar... Que... Eu acho... Vou falar pra minha opinião, tá, gente? Por quê? Porque, já que a gente não tem romantismo, que a gente já se adaptou ao homem brasileiro, que é aquela pegada mais assim, seca, na parte do romantismo, mas uma pegada mais quente na cama, então a gente acaba se adaptando ao que tem. Costumo falar isso. A gente se adapta ao que tem. E os bandidos? Os bandidos... Tá, 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 pra vocês. Gosto muito também, gente. Vou mentir pra vocês. Por que será, né? Todo mundo se pergunta, mas por que que todo mundo gosta desse estilinho bandidinho, maloqueirinho e coisa e tal? Eu acho que é porque eles têm uma autenticidade muito particular deles, tá? Mas eu vou falar, assim, desse bandido, que é aquele bandido mais de trijeitos, né? Que é aquele todo, realmente, o bandido que rouba e tem o bandido de coração. Vamos falar um pouquinho do bandido de coração. Deixa eu só arrumar aqui, gente, que tá me incomodando. Gente, o bandido pra mim, que me chama a atenção, o bandido que eu falo é aquela sedução potente, aquele cara cheio de marra, cheio de expressão facial, tipo, aquele cara bandido mal, aquela coisa. Eu falaria pra vocês, lembra que eu falei pra vocês do 365, do Michelle Marrone? Então, pra mim, esse é um perfeito bandido de coração, porque ele rouba a cena, mesmo que você não queira. Ah, ele não é o perfil que eu gosto, mas ele tem uma magnética de sedução ali, eu até costumo falar que eu acredito que ele deve usar algum arquétipo ali da cobra, alguma coisa, porque ele hipnotiza, ele é sexy. Cara, ele consegue ser sexy. O homem brasileiro não é sexy, eu não consigo entender. Você vai pros italianos, todo mundo sexo, os caras fazem uma postura de homem, coisa e tal, sexy na maneira de falar, tipo, não, 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 entendeu? Então, um bandido, assim, que eu acho maravilhoso, o Michelle Marrone. Gente, o Michelle Marrone, pra mim, é o cara na sensualidade, bom de cama, pegada, o cara entender o que é sedução. Esse é um biotipo que me atrai, bandido que me atrai ali na parte de sedução, tá? Agora vamos, não, tá, tá, mas eu não tô falando desse bandido aí, eu tô falando daquele bandido mesmo que ele chega cheio de barra, cheio de postura e tem um jeito mais bravão de ser, mais pra frente, coisa e tal. Por que que as minhas gostam tanto desse tipo? Primeiro que, eu diria, assim, que esses meninos veio de uma evolução muito grande financeiramente também, tá? Que trouxe eles pro meio da ostentação, onde eles sempre tentam chamar atenção, se eles não são tão bonitos, eles têm um jeito que chama atenção, ou até mesmo, até a própria ostentação ali, de ele, é champanhe, é bebida, é carro de luxo, é não sei o que, então isso automaticamente, eu vou mentir pra vocês, isso já é um adereço pra chamar atenção, né? Até, inclusive, que hoje muitos deles usam esse meio pra chamar atenção, né? Que é a ostentação. Isso, a mulher já tem uma sina ali, porque pensa, gente, a garota de programa quer dinheiro. O cara tem status, tem dinheiro, tem um já, tem um jeito malandrinha ali, que todas as meninas se cativou pelo cara. Então, ele já tem vários fatores ali, que já chama atenção. Mas vamos imaginar aqui, para a garota de programa, se esse cara não tivesse tudo isso, essa ostentação, se ele não tivesse dinheiro, se ele não tivesse isso ou aquilo, e ele tivesse a característica de bandido, mas ele não tem aquilo que a garota quer. Então, ele seria só mais um. Entendeu? Ele seria só mais um. Entendeu? Enfim, elas, é assim, eu costumo dizer que a garota, ela vai se apaixonando por etapas, né? Primeiro pelo que você tá mostrando, pelo seu jeito, depois pelo que você tem, depois isso aqui, não sei o que. Ah, a interesseira. Não, gente, a gente é garota de programa, a gente não tá ali pra relacionamentos. Então, a gente tem que ir, pensamento racional, por favor, né? Ah, tem gente aqui que vai falar, ai, gente, meu nariz hoje tá demais. Tem gente aqui que vai falar que, ah, não gosto dessa parte, mas é a realidade. Se você não gosta de verdade, então esse vídeo aqui não é pra você, amor. Não é pra você. Mas, enfim. Gente, eu vou falar pra vocês que eu adoro, não vou mentir pra vocês, o quanto que eu gosto de príncipe, eu também gosto de bandido. Aquele bandido, não falo no ato, tá, gente? Só nisso. Tô falando aquele malandrinho, coisa e tal. Eu amo, gente. Quando eu vejo um novinho, um novinho no sentido, assim, ou um cara que é todo cheio de trijeito, assim, aquele cara que... Cara, você olha pro cara e você fala, meu, ele tem um olhar, tipo, que ele tem uma pegada, ele tem uma coisinha, uma sina, um negócio que dá vontade de ficar perto dele, dá vontade de sair com ele pra balada de mondada ainda. Porque ele tem um magnetismo. É simples, gente. Ele tem um magnetismo. Ah, tá, tá, mas, ó, eu já tentei ser romântico, já tentei, mas eu já percebo que as meninas não gostam e coisa e tal, já acham que... Porque os caras não sabem ser... Confunde o romantismo com... Com... Sabe aquele cara grudento? O romantismo, gente, não é cara grudento. A garota em si, ela não gosta muito de cara grudento. E o bandido, ele é desprendido, ele é solto, ele é, ó... Parece que... Chega até a ser estranho isso, né? Porque ele é totalmente solto, solto, sabe? Que aí fica uma coisa... É... Tipo... Já ouviu falar assim, gente, que o difícil é mais gostoso? O proibido é mais gostoso? Aquilo que dá um friozinho na barriga, aquele negócio que assim, cara, isso vai acabar com a minha vida? Ele tem um potencial... E a gente até brinca às vezes, fala assim, cara, você tem uma carinha que vai... Com a minha vida... É... Tipo... Sabe? Ele tem o potencial de... Vai dar uma mexida no negócio. Não vai de jeito. Coraçãozinho... Então, assim, tudo que é proibido e diferente do que a gente vive é mais gostoso, gente. E o que que acontece? O cara bandido, normalmente, ele não é um cara totalmente disponível. Ele é um cara misterioso. E isso pra garota de programa, porém a gente ter que desvendar muitas coisas, muitas coisas, quando tem algo que é muito diferente da nossa realidade ali, que a gente tem que ficar desvendando, se... Ai... A gente fica assim, nossa, será que ele é legal? Será que ele é simpático? Será que ele é mala? Será que ele é bravo? Nossa! Será que ele é ciumento? Porque eles passam tanto jeito ali que a gente fica meio confusa do que que ele é. Então, esse mistério já deu uma... Hum... Uma vontade ali, gente. Não vou mentir pra você. Sabe aquele... Tipo, Poodle balançando o rabo. E as garotas tudinhas, pros bandidos, gente. Não vou mentir pra você. Por que exatamente? Não sei, se tem alguma amiga aí que também gosta desse perfil bandido, põe aqui embaixo, porque aí a gente vai complementando todos os raciocínios aqui pros homens poderem entender por que que a gente gosta tanto desse jeitinho, mas... Ai... De atitude. Parece que todo tempo eles têm atitude. Isso também impressiona muito a gente, assim, do homem que tem muita atitude. Eu... Porque a mulher... A gente, garota, a gente tá acostumada ao quê? A mandar, a comandar, a... Sabe aquela coisa aqui? Eu que mando, eu que faço, eu que faço isso. Então, a gente tá muito acostumada, mal acostumada, a tomar a frente de tudo. Quando vem um homem desse, que eu... Opa! Eu que mando, eu que faço, vem cá que eu sou seu homem. Não, vem cá que quem manda aqui sou eu. Tipo, mas não é de uma maneira arrogante, mas aquele cara que toma uma atitude, vem cá, sabe? Não sei o quê. Ah, você tá bravinho, então vem cá que eu vou te mostrar, que não sei o quê. Então, não é agressividade, tá, gente? É o jeito de tomar a frente o nosso coração bate, bate, escola de samba. Assim, cara, o cara tomou a frente, é ele que, sabe? A garota também, ela gosta de ser dominada, gente, mas é que a gente não transpassa isso. Mas quando o cara tem essa pegada de dominar, não sei o quê, faz assim, faz assado, por uma dose certa, e quando e onde saber usar isso, a gente se apaixona, a gente se apega, a gente se emociona, vou me disser pra vocês, olha o meu coração, gente. Não tem jeito, o cara que se ele vir com uma pegada toda, assim, e bateu a química ali, e ele com esse jeitinho assim, eu que faço, eu que aconteço, é óbvio que a gente vai gostar, gente, não tem... Aí, por exemplo, você tá gostando dessa pegada, aí às vezes você pega um menininho, às vezes um menininho, menininho é homem, tá, gente? Menininho que é o meus jeitinhos de falar, você pega um menininho ali que ele é mais devagarzinho, e tipo, é... Ele não é nem romântico, e nem bandido, ele é aquele... Em cima do muro, que não sabe pra onde vai. Impressionar a gente, garoto, pode ser que ele impressione as outras meninas da rua, mas pra gente que é garota, que a gente tá na linha de frente, é... ali, pode ser que não faça tanta cócega assim, entendeu? Pode ser que... Legal, bonitinho e tal, mas não vai mexer, entendeu? Por exemplo, vou dar uma dica pra vocês, por que que o estrangeiro me chamou muita atenção? Porque... Ele sabia muito bem dosar a parte romântica, quando era pra ser romântico, e a parte de homem, quando era pra ser homem. Por exemplo, teve... Vou falar só uma coisinha aqui que aconteceu. Às vezes eu ficava muito brava com ele, porque eu não entendia muita coisa que ele falava, e eu interpretava de malta a forma. E tinha vezes que eu falava... Toda vez, gente, quando vocês me conhecerem, vocês vão ver. Se eu ficar brava com uma... Com qualquer coisa, eu vou sair andando do nada. Eu vou no banheiro, porque eu tenho esse ritual de sair andando, ou eu paro de mandar mensagem, eu saio andando da situação. É o meu jeito de... pra mim não estourar ali muito facilmente. Então eu saio andando. E eu... Tinha vezes que eu ficava brava com ele ali. E o que ele fazia? O papel de homem dele... Sabe o que ele fez uma vez, gente? Eu tava num parque lá, brincando e tal. Eu falei, ah, você ia andando e tal. Tá, me dá um tempo. Deixa eu respirar aqui. Cara, ele veio atrás de mim, me pegou, eu te juro, gente. Ele me pegou, me pôs aqui nos cangote, pegou eu aqui por aqui, e eu batendo nas costas dele, pegou aqui. E foi me carregando assim, ah, você tá brava, o problema é seu, vamos lá. E todo mundo no parque olhando. Tipo, e ele rindo, porque eu sabia que não gostava, eu gostava de passar vergonha, e eu brava. Mas essa situação foi tão engraçada, que aquela minha brabeza, toda, até ali, parou. e aí, quando ele me colocou no chão, ele me pegou pelo braço, assim, sem me machucar, tá, gente? Falou assim, ei, é assim, é sensado. Tipo, então ele sabia, gente, como romântico, romântico, bandido, bandido, eu que mano, eu que, eu que lá. Então ele tinha os jeitinhos, assim, sabe? ele foi um dos caras mais incríveis, assim, porque ele parecia que ele entrava na minha mente no momento certo de ser o que eu queria que ele fosse. Então você entende que é tudo uma dose, assim, plena que eu tenho, eu fico muito triste, assim, desses caras, assim, mas os brasileiros não têm esse romantismo. Eu fico extremamente triste, porque eu acho que eles são, têm um potencial. Se você me perguntasse, Tata, o que você mais gosta no homem brasileiro? Cama, tá? Não são todos, mas o que eu mais gosto, o calor do brasileiro, a pegada do brasileiro. Tipo, o brasileiro, ele não é romântico, mas ele tem, ele tem mais, essa proximidade, entendeu? Então o que eu gosto, é a cama em si, tá bom? De resto, ali a gente tem que adaptar o que tem, né? Mas, a falta de romantismo, a falta de, de gentileza, por exemplo, eu não vejo homem abrindo porta, para a mulher, eu acho isso incrível. Gente, imagina uma mulher toda arrumada, se arrumou inteira, para estar com você, para, para te causar, boa impressão, sabe? Aquela coisa maravilhosa, e você sai do carro, e fica lá, esperando, você não abre uma porta do carro, você não dá a mão, para que ela saia do carro, às vezes ela está de salto. É uma coisa de ser gentil, puxar a cadeira, quando a mulher vai sentar, sabe? Servir a mulher, não, primeiro você, eu te sirvo, entendeu? Essa coisa de servir, acha que tudo, ah, se vira, é você, se vira você, é óbvio, gente, se a gente está num, num evento americana, por exemplo, que é aquele que está todo mundo servindo, é um churrasco, uma coisa e tal, é óbvio, né? Mas por que não também, se tem uma oportunidade ali, de colocar, amor, quer que eu faça o seu prato, quer que eu faça isso, quer que eu faça, por que não, num momento, não precisa ser sempre, mas por que não, uma vez ou outra ali, para mostrar, o quanto você se preocupa, com aquela pessoa que você está? E hoje é muito, oba, oba, eu percebo que os caras, muito, ai, o brasileiro, às vezes, ele é muito, sabe? Isso parece que, só liga para ele, só se importa com ele, o ele, ele, e a mulher que está ali, que se vire, que se eslasca, e às vezes a mulher faz tudo isso, para o homem, gente, sabe? Difícil o homem levar um café da manhã, trazer uma rosa, lembrar dela na rua, sei lá, estar na rua, passando por uma floricultura, levar uma rosa para ela, pô, que custa fazer isso? Às vezes, acha que é só presente caro, às vezes, uma pequena atitude, lógico, quem não quer uma bolsa da Louis Vuitton? Todo mundo quer, né? Mas, gente, eu posso garantir para vocês, que esse ato, de levar sempre uma rosa, amor, ó, eu estava ali, comprei esse bombom para você, lembrei de você, gente, são pequenos detalhes, que torna você um romântico, sabe? Um, sabe, às vezes, olha, vou contar uma coisa para vocês, que ele fez, ele sabia que eu tinha muita TPM, coisa e tal, ele fez uma playlist para mim de TPM, loucura, gente, coisa de filme, tudo isso que ele pegou no filme, fez uma playlist de TPM para mim, ficava comigo na TPM, sabia que eu sentia dor, às vezes, cólica, essas coisas, ele me cobria, ficava comigo assim, agachadinha, tipo, de conchinha, assistindo o filme, meu amor, eu sei que você está com dor hoje, então vem cá, que eu vou ficar abraçadinha com você, ficava passando a mão na minha barriga, vai passar a dor, às vezes, comprava remédio para mim, então, olha o cuidado, gente, que mulher que não quer isso, né? Então é isso, gente, acho que essa é a diferença do príncipe para o bandido, e o bandido para mim, que hoje é um espelho bandido, assim, que eu acho que ele é extremamente maravilhoso, é o Michelle Marrone, eu acho que todo brasileiro tinha que se espelhar nesse cara, o cara, ele consegue ser tudo, assim, bom de cama, romântico, misterioso, com atitude, sabe? O cara, ele tem um jogo de tudo, muito educado, sabe? Tem delicadeza quando é para ser delicado, sabe? Não fala gritando, apontando o dedo na sua cara, então isso é uma coisa que eu não gosto, tá, gente? Por exemplo, apontar o dedo na cara, falar muito alto, então isso não é um cara top, sedutor, elegante, cheio de, sabe? De postura. Então é isso, gente, eu acho que, eu tenho que explicar para vocês aqui, porque que a gente gosta tanto desse tipo, a gente já se adapta muito a esse tipo, porque hoje é muito comum ter o tipo bandido, bandido mal, né? O malvadão, o que mais, o cheio de, tá, 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 a gente acaba se adaptando a eles e gosta porque eles têm uma autenticidade, um jeitinho malandrinho de ser, a gente acaba gostando porque é diferente para a gente. E principalmente, se você me perguntar, é porque eles, normalmente, esse tipo de homem, eles tomam a frente, sempre. Por exemplo, o que a garota costuma mandar, quem manda é eles, então, esse pulso firme, muitas das vezes, a mulher gosta, e gosta de verdade, sabe? Por exemplo, as vezes ela tá com ciúminho ali, o cara vem e fala, vem cá, eu quero você, tipo, sabe essas atitudes de homem? Tipo, uma coisa, ei, 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 para, para, não fica com ciúmes, nada, vem cá, é você que eu olho, é você que eu quero, então, o bandido dele tem esse jeitinho meio, sabe? De tomar a frente, assim, assim, assado, então, a gente acaba gostando. É mentira, eu vou mentir para vocês, gente, é isso, mas gosto dos dois tipos, tá? Do príncipe e do bandido, eu gosto dos dois, né? Que é o, 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 eu não sei dizer exatamente, mas é isso, né, gente? O príncipe, que é o romântico, e o bandido, cheio de marrazinha e tal, gosto também. Então, acho que, espero que tenha ajudado de alguma forma, é, eu acho que minhas amigas, se puderem, deixar aqui embaixo nos comentários, por que que você gosta de bandido? Por que que você gosta desse padrãozinho, assim, mais cheio de, né? Né? É, para os caras aqui saberem por quê, né? Às vezes, eles ficam com essa incógnita na cabeça, não sabem por que que a gente gosta, então, se você me ajudar aqui com os comentários, vai ajudar outras pessoas que estão lendo, vão comentar também, e aí a gente vai se ajudando ali, vai tirando informação aqui, ali, 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 e a gente vai se encaixando, para poder entender um pouco a mente de uma garota de programa, tá bom? Vou ficando por aqui, um beijo, ó, e um beijo especial para os meus bandidos brasileiros lindos, bandidos que eu falo, gente, é todo cheio, enfim, todos esses homens lindos, e também para os meus românticos, não tenha vergonha de ser romântico, porque eu amo romântico, amo, sou apaixonada, gosto dos dois, então, assim, se você conseguir ainda equilibrar entre um e o outro, você também vai ser perfeito, e é isso, gente, ó, um beijo, vou ficando por aqui, eu tenho vocês, deixa o like, hein, ó, e é isso, tchau, tchau, tchau,